Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, comigo tá tudo bem, graças a Deus. Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. E no vídeo de hoje eu trouxe pra mostrar pra vocês essa maxilaria chunqueana. Gente, dá uma olhada que coisa mais linda que nós temos aqui. Olha o tamanico desse vaso, uma mini orquídea. É pequeno mesmo, olha na minha mão. E a flor, se eu não mostrar pra vocês de perto, vocês não vão conseguir ver, de tão pequenininha que é. Olha isso aqui. A quantidade de florzinhas abrindo, ó. Estão vendo? Uma florzinha, duas, três, quatro, cinco, seis. Deixa eu ver se eu consigo mostrar pra vocês de perto. Ó. Tá abrindo ainda, gente, as florzinhas. Olha que bonitinho. Deixa eu ver se eu consigo mostrar direitinho aqui, ó. Olha isso aqui. Vamos ver se foca. Não sei se vai dar pra ver. Olha o tamanico. E ainda tá abrindo aqui, pessoal, ó. Ainda tá abrindo. Ó. Muito pititinho, mas é muito linda, gente. E eu não consegui sentir perfume nela. Não sei se é porque ela é muito pequena. Eu não consegui sentir perfume nela, não. Ó a torcelinha aqui, gracinha. Maxilaria chunqueana, orquídea negra, né? Tá aqui no vasinho com pedra brita. Ela deu uma desidratada aqui por conta do frio. Eu não tava fazendo a rega no frio. Mas agora já deu uma esquentadinha. Vamos voltar à rega normal, né? Pra hidratar essas meninas. E ela tá aqui, ó. Cheia de florzinha. Desde quando eu comprei ela, uns nove meses atrás, mais ou menos. Num pessoal que veio fazer uma exposição de orquídeas e suculentas aqui na minha cidade. Ela chegou sem flor aqui. Eu comprei ela só com a placa de identificação. E aí ela floriu depois de um mês, né? Que ela tava aqui. E desde então ela não parou de florir mais. Tá sempre assim, ó. Florida. Acaba uma florzinha, já vem outra. Eu até tinha visto aqui um botãozinho subindo. Eu ia mostrar pra vocês. Ou ele já até começou a abrir. Acho que é esse daqui de baixo. Acho que já começou até a abrir. Aqui tem uma florzinha sequinha, ó. Aqui, ó. Então vai acabando uma floração, já vem a outra. Floresce bastante e ela é muito bonitinha, gente. Ela é muito mimosa. Olha que coisa mais linda. É uma orquídea, assim, que não é de muito difícil cultivo. Pelo que eu pesquisei, é uma orquídea que gosta de meia sombra. Então eu coloquei ela aqui bem embaixo, no meu orquidário, pendurada embaixo dos outros vasos, né? E ela tá desenvolvendo bem, pelo jeito ela tá gostando, que ela tá florindo bastante, já brotou bastante. Tem brotação nova vindo. Ela só deu uma desidratada por conta do frio, né? Que, como eu já falei pra vocês, no frio eu não costumo regar, não. Mas agora, voltando a esquentar novamente, a gente volta à rega normal e aí ela, rapidinho, ela se hidrata, né? Fica bonita de novo. Como eu já mostrei várias orquídeas aqui pra vocês, sempre bem hidratada, é saudável, né? É adubação também, ela não exige uma adubação, assim, específica. Pode usar que você já está acostumada a usar. Eu uso o FS Orchids, que é o adubulador que dá a flor de seda. Mas também no frio eu não faço adubação, tá? Muito importante falar isso pra vocês. Eu procuro, ao mínimo, regar as minhas orquídeas e adubar no frio, porque eu acho que prejudica bastante. Ficar molhada ali muito tempo, pode dar podridão negra, etc e tal. Entre outros, fungos, né? E insetos, igual no frio, o substrato molhado demora a secar, vai atrair ali caramujo, lesma. E a gente tem problema. Então eu prefiro que elas desidratem um pouquinho no frio. Eu consiga recuperar isso depois, né? Quando o tempo voltar ao normal. Do que ela der uma podridão e eu acabar perdendo. Ou do que encher de inseto ali pra comer as raízes, né? E depois ela não vai ter raiz pra se alimentar dos nutrientes da adubação e nem da água. Vocês sabem que a maior parte da absorção de nutrientes e de água, né? É das raízes. Então tem que ter raiz. Não existe orquídea sem raiz. Então assim, pessoal, ó, lindíssima. Nossa maxilaria chunqueana. Eu comprei aqui na minha cidade, mas não sei se na Eliana tem, mas se não tiver ela pode conseguir pra vocês. Entra em contato lá. Vocês sabem que é o único orquidário de confiança que a gente compra aqui no canal. Compro e indico porque realmente é top de linha. Olha a cor, gente. Nossa, eu queria tanto mostrar. Não sei se tá dando pra ver a florzinha dela direitinho. Não dá, é muito pequena, né? Lindinha. É isso, pessoal. Gostou do vídeo? Deixa o like aqui que é muito importante. Quando você deixa o like o YouTube entende que o vídeo é bom. E aí ele indica o vídeo pra mais pessoas. Chegou agora? Não é inscrito? É só clicar no botãozinho vermelho de se inscrever. 100% gratuito. Você ajuda no crescimento do canal e fica por dentro de todos os vídeos que forem postados aqui. Certinho? Beijo grande no seu coração. Até o próximo vídeo, se Deus quiser e Ele quer. Tchau, tchau, pessoal.